Ao lado da revisão da compreensão da teoria do valor de Marx, que analisamos em sessões anteriores, estabeleceu-se na corrente de novas leituras de Marx, a partir dos anos 1970, um amplo debate em torno da derivação do Estado e do direito a partir da base material capitalista, ou seja, da relação do Estado e do direito com o capitalismo ou com a sociedade mercantil em geral. Também nesse debate se questionam as leituras do marxismo tradicional. No marxismo tradicional, temos duas versões bastante difundidas da compreensão do Estado. A primeira, aquela que é comum no contexto atual, distribuído à social-democracia, mas que também é, em geral, a visão dos socialistas, se a gente admite um conceito mais abrangente de socialismo e não o conceito restritivo que Marx e Engels propõem. O socialismo tem várias versões de socialismo. Em geral, compartilha entre os socialistas e os social-democratas a ideia de um Estado que é um Estado dentro do capitalismo e, portanto, não é inteiramente dominação dos capitalistas ou dominação de classe, mas um Estado que cumpre funções acima do mercado. E esse Estado, então, é sujeito a reformas que atendem à necessidade da população em geral, não só da classe dos capitalistas. E aí isso vem lá dos primeiros socialistas, na primeira metade do século XIX, essa ideia de que o Estado deveria dar uma resposta à questão social. Essa é a primeira entrada nessa temática do Estado no capitalismo. E depois se vai se desenvolver, a partir do fim do século XIX, com progressiva inclusão, de fato, da classe trabalhadora como sujeito de direitos. Então, ali começa a se estabelecer o Estado garantidor do direito, o Estado do direito, e que garante igualmente o direito de todos. Essa é a ideia. Perante o Estado, o operário e o bilionário seriam tratados como sujeitos de direitos iguais. E aí, ao longo do século XX, a social-democracia esteve sempre empenhada ali na realização do Estado, do Estado do bem-estar social, que se ocupa, então, não só do direito dos indivíduos, mas que também tem essa preocupação, digamos assim, paternalista, de cuidar do bem-estar. Isso inclui os mais fracos, os menos aptos a se defenderem dentro de uma sociedade, como é a sociedade burguesa. Então, essa é uma visão do Estado que vai estar ali, vai ser alvo da crítica e da revisão desse debate da derivação do Estado. Aliás, o ponto de partida é não tanto a crítica à visão comunista, mas é a crítica a essa visão socialista, social-democrata, ali numa época em que o que se chama Estado keynesiano, que representa isso em termos de debates econômicos, entrou em crise no fim dos anos 60, e nos anos 70, há uma crise profunda do Estado e acompanhando a crise do capitalismo. E é nesse contexto ali que se desenvolvem as primeiras ideias ligadas a esse tema. Como é que o Estado, se pensa o Estado dentro da teoria marxista, inicialmente é a teoria marxista, a teoria de... Eles ainda, essa geração se entende muito ainda como ligadas à tradição marxista. São, apesar de serem professores acadêmicos, eles estão muito empenhados em debates e abertos a debates para não perder a vinculação com os marxistas, socialistas e comunistas. Então, eles estão integrados nesses debates. Nós somos essencialmente professores, é um debate muito acadêmico, o que não prejudica em nada, afinal de contas, a gente está falando aqui de um interesse básico de compreensão da teoria. Outra história é como é que essa teoria conhece aplicações, como é que ela funciona em sua relação com a prática. Isso são outros assuntos. Então, esse pessoal que eu vou mencionar em seguida estão buscando, através do debate, essa vinculação com a práxis. A segunda visão do Estado no marxismo tradicional é a visão comunista, em que, basicamente, o Estado é o Estado dos capitalistas, atendendo aos interesses e sendo um instrumento, o aparato dos capitalistas ou da classe dos capitalistas na luta de classes contra o proletariado. Daí ser incontornável a revolução proletária, etc. Essa visão já começa a se articular lá em Conrênios, em que medida o que Marx teria a dizer sobre o Estado e se limitaria a isso é algo que está em questão aqui, levantado dentro desses próprios debates. Porque no desenvolvimento desse debate vão surgindo propostas que vão muito mais fundo na compreensão do que é o Estado dentro da sociedade moderna. Que não é só o Estado não é só um representante dos interesses dos capitalistas. Esse resultado vai, aos poucos, sendo conquistado dentro desse debate. E, no fim, a gente poderia extrair dali também uma espécie de teoria da derivação do Estado. porque a coisa toda se manteve muito num nível de debates, porque são intelectuais mais engajados em debates políticos e ligados ao marxismo. Muitos deles oriundos, aliás, do marxismo ocidental. Então, essa ideia do Estado dos capitalistas no Estado que funciona na luta de classes contra o proletariado, essa ideia começa a ser articulada por Ennis, ela vai ser levada adiante por Lênin, e aí nessa altura em que os comunistas começam a de fato entrar num processo revolucionário e finalmente conseguem realizar uma revolução comunista propugnada em 2017, ali há uma evolução disso para a questão do Estado no socialismo, se vai ter Estado no socialismo ou não, e aí então se apela para teses, assim como o Estado, existem os Estados capitalistas, vai existir pelo menos numa fase de transição, essa posição de Lênin, um Estado da classe proletária agora para dominar que na fase de transição remanesce ali das classes burguesas, pequena burguesia, os que não são representados necessariamente pelos interesses do proletariado, mas desapareceria com o desenvolvimento do processo e aí fica uma questão em aberto em que medida vai existir o Estado na sociedade comunista e aí na evolução da Revolução Russo, a transição de Lênin para Stalin, a gente tem de fato a adoção da ideia do Estado socialista e aí também se fala de um direito socialista, Estado socialista, que assim estão envolvidos ali numa questão prática de como tocar e resolver os problemas que vão se colocando concretamente no dia a dia. Então, esse debate sobre a derivação do Estado no âmbito da teoria de Marx, que inicialmente é bastante ainda ligado a posições marxistas, mas aos poucos isso vai evoluindo no sentido de que o que se pode derivar do que Marx deixou escrito, o que seria aquele livro sobre o Estado se ele tivesse escrito, o que ele poderia partir do que ele deixou escrito, o que poderia ser derivado dali. Nesse debate sobre a derivação do Estado no âmbito da teoria de Marx, a tendência geral é de tratar o Estado como representante dos interesses não dos capitalistas ou de uma suposta classe dominante, que é uma hipótese comum na extrapolação do conceito de Estado para todas as épocas da história. Então, nós teríamos luta de classes, teríamos uma classe dominante usando um Estado para dominar a classe dominada e isso, então, desde, a rigor desde a pré-história seria o caso. Essa extrapolação histórica é muito clara em Engels e a partir dessa visão de mundo marxista que se estabelece ali, adota isso. Mas existem muitas indicações nos textos de Marx que permite ver que Marx teria uma outra linha de compreensão disso, que iria mais no sentido de delimitar a sua análise ao Estado moderno e que esse seria, então, o tema que realmente deveria nos interessar. o que interessa não é tanto o que seria uma teoria geral do Estado, que seria um debate secundário em relação a coisa, mas o que caracteriza o Estado moderno, esse Estado dentro da sociedade capitalista, o que é esse tibial. E aí, a questão central passa a se tornar a questão da forma desse Estado, ou seja, das características específicas, ou da especificidade do Estado. E aí, se pode também, num segundo momento, discutir se o que nós entendemos por Estado não é só isso. Quando a gente fala do Estado, em geral, está pensando a partir do Estado em que nós nos encontramos. E esse Estado, ele é muito diferente da cidade-Estado antiga, dos impérios antigos, dos ditos Estados na Idade Média, eles são outra coisa. E aí, vai no desdobramento desse debate que vai ficando claro o que deveria ser o foco, que é a compreensão da forma do Estado moderno, ou seja, da especificidade do Estado moderno. E aí, é claro que estamos falando aqui na sociedade moderna, na sociedade de economia capitalista, e a questão então é assim, os marxistas, marxistas que derivaram do comunismo, eles vinham no Estado, basicamente, no Estado moderno, como o Estado dos capitalistas. E aqui, agora, nessas leituras, a tendência é tratar o Estado como o Estado do capital, ou, mais genericamente, da sociedade mercantil como um todo, o que permite várias formulações. Quando a gente fala do Estado do capital, nós estamos tratando isso na perspectiva dos interesses do capital, quais são as demandas efetivas do capital. Mas existe, o capital, ele funciona dentro de uma sociedade mercantil, quer dizer, uma sociedade que se articula em torno da troca de mercadorias. E ali tem algumas características de superfície dessa sociedade que, apesar de elas ocultarem relações de exploração capitalista, elas, na superfície, elas começam a apresentar algumas características, por isso, eu diria que nós podemos tratar isso tanto, mas, delimitadamente, ali, uma reflexão sobre o que é o Estado do capital quanto o que é o Estado da sociedade mercantil. Espero que isso, na sequência, fique claro. eu juntei algumas formulações que se podem fazer a partir dessa ideia do Estado como representando os interesses do capital. A primeira seria o Estado representa o interesse geral ou universal da sociedade contra os interesses particulares dos indivíduos ou capitais singulares. É para a coisa funcionar, porque a economia capitalista é uma economia que passa necessariamente pela troca de mercadorias. Então, só existe capital na medida em que o valor apropriado é realizado na esfera da circulação. E nessa esfera da circulação tem que ter uma certa regulação, tem que ter certas regras, tem que funcionar, senão não se realizam relações de troca livre. Portanto, também não vai ter relações capitalistas. Então, o Estado aparece ali como propondo leis, regulação, com aparato repressor, fiscal, controlador, todos esses mecanismos que estão falando aqui, na verdade, o Estado em sua representação ideal, não o Estado efetivo, porque esse realiza mais ou menos o que seria essa ideia. Então, essa primeira formulação viria no Estado, o representante do interesse geral, contra os interesses particulares. Isso, então, ainda é uma formulação bastante geral, que vai levar para a representação mais jurídica, naturalmente. A segunda formulação a gente teria com o Estado como representando o capital global contra os interesses particularizantes dos capitais singulares. Porque existem, existem, assim, sem regulação, os capitais singulares em sua concorrência, eles têm uma tendência destrutiva muito grande. Então, para que os capitais singulares não acabem comprometendo a exploração capitalista em seu todo, é preciso que haja uma regulamentação que permita a continuidade do capital global. a gente hoje está assistindo aqui, para vocês entenderem o que se fala aqui, a gente está assistindo aqui esse conflito que existe ali em certos capitais singulares, predatórios, que em questão de anos, como a gente está vendo desde 2016, se torna tão predatório que de repente começa a surgir uma reação da classe capitalista como um todo para manter viável a exploração capitalista como um todo, por exemplo, esses capitais que são investidos ali para destruir a Amazônia, um exemplo, pode dar vários exemplos do que está acontecendo no Brasil atualmente, esses capitais acabam comprometendo, até dentro do capital específico do agronegócio, acaba comprometendo o interesse de outros capitais investidos que querem manter sua posição no mercado e que depende de ter um produto confiável, de ter um produto que não seja associado com destruição da natureza e por aí vai. Então, quando a gente tem esse avanço de capitais singulares, como no caso do Brasil, contra a esfera do Estado, acaba se comprometendo, quer dizer, se começa a desregulamentar, como disse nossos ministros, vão passar a boiada, que isso é fazer uma legislação que permita os capitais singulares agirem sem freios. E aí acaba acontecendo que se compromete o capital global, quer dizer, se cria dificuldades para a reprodução do capital a longo prazo. E aí, então, ou o Estado reverte isso, ou, de fato, a economia começa a ter sérias, a economia capitalista começa a ter sérias dificuldades em sua continuidade. Então, dentro desses debates, ali é uma das posições que é apresentada ali, o Estado garantindo os interesses do capital global e aí estão colocando regras para capitais singulares, como é que se pode agir, por exemplo, pegar um capital singular, hoje bastante agressivo no Brasil, que é o da mineração. Então, tem que ter uma regulamentação para esse setor da mineração, por exemplo, em relação à Amazônia, que permita, em certos limites, a mineração, a extração de minérios e metais preciosos e outras coisas, mas de tal forma que não se destrua. Então, essa seria a função do Estado de colocar as regras dentro das quais o capital singular pode agir, não comprometendo todo o processo. E uma terceira fundação, que também é bastante comum, o Estado gerencia as necessidades e demandas não devidamente atendidas pelos capitais singulares, que é essas coisas de infraestrutura, saúde, educação, em certos setores também se... É conveniente, inclusive, que haja empresas estatais, naqueles setores em que há um monopólio natural e todos esses elementos. Então, o Estado ali, ele gerencia, o Estado gerenciador dessas demandas. Aliás, essa ideia ali já se encontra bem claramente formulada na riqueza das nações de Adam Smith. Então, as posições agora entrando ali no quem são os autores para se localizar ali no que se trata em termos de correntes de pensamento nesse debate da derivação. Então, voltando ao debate sobre a derivação do Estado, que depois também deriva para debates sobre a derivação do direito. Inicialmente, ele aparece ali nesse contexto das novas leituras de Marx. Ele seria um ramo dessas novas leituras de Marx, ou se quiser, se trata inicialmente de autores alemães, da neue Marx leitura. As posições mais relevantes no debate são defendidas no início da década de 1970 na revista Problema des Classenkamp, o site de biopolítica economia ou socialista geopolítica, conhecido como Problema des Classenkamp, Problemas da Luta de Classe, que é esse ao quadro, indicando assim que ele se entende ali no contexto mesmo do marxismo e que, portanto, não é só um debate meramente, com pretensões meramente acadêmicas, realmente tem essa proposta. então a revista acaba na literatura sendo citada pela abreviação PRO e CLAR, então PRO-CLAR. Ali aparecem quatro artigos que, não sei se, eles dão um pontapé inicial, então 72, 73, 74, o primeiro artigo de 72 ele saiu de uma discussão realizada em 1970 ali no contexto do marxismo. Esse primeiro artigo é de Wolfgang Müller Christel Noises, então é citado Müller Noises, o título é, eu vou traduzir ele aqui, A ilusão do Estado Social e a contradição entre trabalho assalariado e capital. Então, ali se coloca, estamos falando aqui, bem nesse momento de transição, em que o Estado keynesiano na Alemanha, aliás, nessa época ali, tocado pela social-democracia alemã, o momento em que esse Estado ele entra em crise porque não consegue resolver a crise do capital. Então, ali, o Müller e Noises colocam, se coloca a analisar, uma série de ilusões ligadas ao Estado Social. Ilusões que a gente encontra, por exemplo, em Habermas, essa segunda etapa da escola de Frankfurt, que ainda são ilusões ligadas ali que nós podemos perpetuar um Estado do bem-estar social tocado na base de uma economia capitalista. nós precisamos ter democracia, representação do povo, etc., vai participar dos debates. O Habermas leva isso para o lado de uma teoria da comunicação, precisamos entender como é que se pode garantir uma comunicação universal e por aí vai. Então, essa é uma das vertentes da ilusão. A mais séria, entretanto, é que muitos comunistas, muitos que continuam pensando em uma passagem para uma sociedade socialista e uma sociedade comunista, eventualmente, pensam que essa forma do Estado, do bem-estar social, já estaria realizando a transição para o socialismo. E aí, então, esse artigo faz essa análise dessas ilusões, mostrando quais são os limites da ação do Estado dentro de uma economia capitalista, quais são as funções reais dele. E o resultado é, assim, bastante cético em relação a essas ilusões. E essas ilusões estão muito difundidas nisso que se chama hoje de esquerda e que, em geral, representam essas ideias social-democratas, de reformas, mas sempre dentro dos parâmetros de uma economia capitalista. E é o caso que, no caso do Brasil, basicamente, tinha, vinha acontecendo ali antes do golpe, não tinha nenhuma pretensão comunista, nenhuma pretensão socialista. Era simplesmente a administração mais social-democrata da miséria capitalista. Então, esse artigo aqui, de certa forma, ele abre o debate. E Milenóides já entram nessa caracterização de que o que define essencialmente os limites do Estado sobre a economia capitalista é que na base da economia capitalista nós encontramos o que ele chama de contradição entre trabalho assalariado e capital. Quer dizer, se na esfera da circulação ou na superfície em que aparece a distribuição da riqueza em diversas categorias sociais, pode parecer que nós poderíamos regular tudo politicamente, por isso o Estado teria uma margem indeterminada de manipulação disso na esfera da distribuição, partindo da análise permitida pela teoria marxiana, pela crítica da economia política de Marx, fica claro que essa economia realiza uma primeira distribuição fundamental na esfera da produção, onde a gente encontra a contraposição entre trabalho assalariado e capital, em que a massa dos trabalhadores recebe o equivalente às suas necessidades existenciais, que é o salário, equivale àquilo que é necessário para repor a força de trabalho, e em troca disso o capitalista se apropria da integralidade do produto do trabalho. Então, ali já começa, quer dizer, de saída o produto ficou de um lado e não existe, a partir daí agora vem a pressão para que isso, por outras vias, seja redistribuído de uma ou de outra forma. E aí é claro que uma vez que o capital é o detentor e detentor legítimo, esse aspecto importante que resulta nesse debate, detentor da integralidade dos produtos do valor, o debate da distribuição sempre vai entrar em conflito com essa situação inicial, que é em que aparece o trabalho como já tendo sido desapropriado. Então, esse é o artigo que dá o pontapé inicial, em 72, na mesma, são todos os artigos da Procla, todos esses artigos se encontram lá, em vários números da revista. Elma Althvater, eles publicam artigos sobre alguns problemas do intervencionismo estatal, que vai nessa mesma linha, mas já debatendo quais são os limites da intervenção do Estado na esfera da economia e na esfera da distribuição das riquezas na sociedade. E aí também vai nessa linha da compreensão a partir de Marx, dessa contraposição básica entre trabalho salarial e capital como constitutivo do processo todo. na superfície existe alguma margem de organização de trabalhadores, de representação, sufragio universal, todas essas coisas acabam interferindo, mas os limites são claramente dados ali pelo fato de que se trata aqui de pressões sociais e políticas para convencer o capital de via distribuição, então impostos e outros dispositivos, abrir parte do abrir mão de parte daquilo de que ele se apropriou de saída, ele que ficou, ele fica com todo o valor, só mais valor, ele se apropria de todo o valor produzido para obter o mais valor. E aí a briga em torno de uma redistribuição desse mais valor, mas ele já está de saída nas mãos de uma das classes. Em 73, Sibylle von Flatov e Freire Kuisken publicam um artigo sobre o problema da derivação do Estado burguês, então assim, essa terminologia que aparece no debate sobre derivação do Estado, Apleiton em alemão, ele desde ali atrás, é um termo usado para se referir a essa questão, o problema da derivação do Estado burguês, a superfície da sociedade burguesa, o Estado e as condições estruturais gerais da produção de 1973, aí é, não é esse ponto de partida em Marx, que é que precisa compreender certos fenômenos como tendo a ver com a superfície da sociedade burguesa, das relações de troca na esfera da circulação e também na distribuição da riqueza global da sociedade em diversas clássicas, que é a dimensão fenomênica, mas o que decide o que pode ser feito e o que pode não ser feito, que são as condições estruturais, ocorre de fato na esfera da produção, na esfera da produção a gente tem a apropriação do valor pelo capital, sendo o trabalho nesse sentido, o trabalho assalariado permanentemente desapropriado nesse processo, naturalmente de acordo com contratos plenamente jurídicos. E aí, em 74, um artigo cuja importância é que ele marca uma transição para o que interessa mais aqui, que eu vou desenvolver na sequência, é Bernard Planck Ulrich Jürgens, e Hans Kastendijk, eles publicam um artigo sobre a recente discussão marxista sobre a análise de forma e função do Estado burguês, considerações sobre a relação de política e economia, aqui já entra nisso assim como recapitulando a discussão, recapitulando o debate, também já fixando uma certa terminologia que vai ser muito importante em todo esse desenvolvimento teórico, que são os conceitos de forma do Estado burguês, função do Estado burguês, essa coisa da função do Estado burguês está no debate desde lá o Engels, mas a compreensão da forma do Estado burguês, ali se perde quando a gente extrapola, passa a falar do Estado como instrumento da classe dominante em todos os tempos, isso não é muito produtivo para compreender o que especificamente constitui o Estado moderno, quer dizer, o Estado burguês. Nesse artigo de Blanco e outros, se passa a lançar a mão do trabalho de Parcicanes, que vai a partir desse debate conhecer sua primeira recepção, já que ele é um Parcicanes, eu vou falar um pouco mais adiante, ele ficou pouco conhecido até o debate. Na continuidade, então, ainda mencionar que em 78, basicamente o grosso das posições são definidas lá nos anos 70 e aí em 1978, Holloway e Pichotto publica em inglês com o título State and Capital and Marxist Debate. É uma coletânea desses artigos que eu mencionei ali no diapositivo anterior, esses artigos foram traduzidos para o inglês, se encontra nessa edição, junto com outros artigos. e esse volume, então, abre também o debate entre os ingleses. Então, a partir dos anos 70, já, os ingleses participam desse debate sobre a derivação do Estado ao lado dos alemães. Então, as contribuições principais têm sido de ingleses e alemães. Então, para fechar isso, em termos da derivação do Estado, de teorias mais exaustivas, nós temos dois livros que cumpriria que mencionar, que é o de Heide Kestenberg, publicado em 1990 em alemão, como poder sem sujeito, seria a tradução literal, mas, na verdade, é o poder impessoal, teoria da formação do poder estatal burgueso. que é traduzido para o inglês, publicado em uma tradução inglesa, sob esse nome de poder impessoal, em que ela faz uma espécie de história da constituição do Estado burguês como um Estado em que se exerce o poder impessoal. Aliás, tem passagens de Marx que deixam isso bem claro, que ele compreende essa dimensão, que as formas pré-burguesas de Estado, até que se quer falar de Estado nesse caso, são sempre formas de dominação pessoal, uma coisa que não... Então, isso é uma característica fundamental para compreender a forma do Estado moderno. E depois, Joachim Hirsch, teoria materialista do Estado, processo de transformação do sistema estatal capitalista, que foi traduzido em português. Então, se alguém quer aprofundar um pouco o estudo disso, aqui tem material em inglês, então, o coletâneo vocês conseguem achar na internet, rola bem 28, vocês conseguem também encontrar PDF da tradução do livro da Heide, e esse livro do Hirsch, ele pode ser encontrado no mercado editorial aqui no Brasil. E aí, então, a parte que me interessa mais, que eu trato isso assim como teoria de liberação do direito e do Estado, que em Pachucanes tem essa compreensão de que o Estado é pensado a partir do direito, de Pachucanes, seria uma espécie de teórico do direito. Ele tem a teoria geral do direito e marxismo, subtítulo Ensaio de uma Crítica dos Conceitos Jurídicos Fundamentais, em 1923, acho que é 1924, não sei errar. Tem a tradução brasileira de Paula Vaz Almeida, que é São Paulo, o tempo de 2017, e eu vou citar a partir dessa dessa tradução, porque o original é russo, então não faria muito sentido traduzir a partir do alemão. Essa tradução foi feita, como tudo que a Boi tem faz, é caprichado, foi feita a partir do russo. Então, para lá da exposição do conteúdo de classe, das formas jurídicas no Estado moderno, que é o que caracteriza a compreensão do Estado no marxismo tradicional, comum no marxismo tradicional, para o qual desde Engels o Estado essencialmente executa os interesses da classe dominante em geral, que já constitui uma extrapolação em relação ao que permite avaliar a crítica da economia política de Marx, essencialmente empenhada em compreender e criticar as relações da sociedade moderna e da classe burguesa, em particular, no caso do Estado moderno. Então, para lá dessa posição tradicional, Pachucana se coloca como tarefa explicar por que este conteúdo assume tal forma. Essa vai ser a questão fundamental que Pachucana se coloca, acumulada mais incisivamente da seguinte forma. Por trás de todas essas controvérsias, está colocada uma única questão fundamental. por que a dominação de classe não se apresenta como é, ou seja, a sujeição de uma parte da população à outra? Por que o aparelho de coerção estatal não se constitui como aparelho privado da classe dominante, mas se destaca deste, assumindo a forma de um aparelho de poder público e pessoal separado da sociedade? Então, veja que aqui estão a teorização sobre a derivação do direito do Estado cada vez mais para compreender os elementos envolvidos na constituição de um poder público impessoal e aí essa ideia do direito, do direito de todos, todos são iguais para o direito, de onde é que vem isso? Porque isso é colocado na filosofia muito como se fosse uma verdade eterna e o Pachucanas vai trabalhar isso no sentido mostrar que isso é a forma em que se organiza o poder dentro de uma sociedade baseada pelas relações e troca, por isso ali sociedade mercantil, apesar de basicamente a sociedade mercantil se desenvolver e se tornar dominante porque ela permite o desenvolvimento do capitalismo como dominação do capital. aqui o conteúdo são a dominação de classe o Estado burguês também é dominado pela classe burguesa mas a forma de dominação é bem diferente é uma forma impessoal não pessoal como é o caso de outras formações estatais a resposta de Pachucanes a máquina do Estado se realiza de fato como vontade geral impessoal como poder de direito etc na medida em que a sociedade representa um mercado no mercado cada comprador e cada vendedor é um sujeito de direito para excelência a partir do momento que entra em cena as categorias de valor e valor de troca a vontade autônoma das pessoas que participam da troca passa a ser o pressuposto então uma boa parte do poder estatal na sociedade burguesa vai ser voltada para garantir essas relações de troca em que as pessoas os sujeitos da troca são reconhecidos como iguais como livres dotados de vontade autônoma ninguém é obrigado é isso que define o direito das pessoas o direito é igual para todos os agentes de troca o pensamento burguês para o qual os quadros da produção mercantil são quadros eternos e naturais de toda a sociedade proclama portanto que o poder abstrato do estado é um elemento de qualquer sociedade aqui o o Pachucano já está criticando essa extrapolação do conceito de estado do estado burgueso do estado moderno para outras formações que é comum lá da pensamento liberal de entender que isso que é característico das relações sociais na sociedade burguesa pelo menos em potência estaria existindo desde sempre que o Marx critica isso já como naturalização de relações concretas dessa forma social funcionária que é a sociedade burguesa e aqui nessa ideia de investigar o estado na origem do estado como faz o Engels tem um texto sobre a origem do estado a origem do estado e sem se colocar muito essa questão da especificidade do que se está falando começa ali a estado sei lá sociedades neolíticas estado cidade estado grego império romano etc república romana tudo isso aí mais ou menos tratado na teoria geral do estado é que o Pachucano está apontando para uma direção da leitura de Marx também que levaria isso para esse nível da discussão de querer entender o que caracteriza especificamente essa formação estatal essa formação social e essa formação estatal que é da sociedade burguesa e aí a partir daí dessas considerações que o que se tem ali como características das relações jurídicas que caracteriza o direito na sociedade no estado moderno tem a ver com essa constituição de uma sociedade baseada em relações de troca em que nas relações de troca nós temos de saída a igualdade e a autonomia a liberdade dos agentes da troca e a partir dessa ideia eu estou aqui apresentando só algumas citações para atiçar a curiosidade de vocês o livro aliás dele não é muito grande mas se alguém tiver um tempo ali para começar vale muito a pena isso aqui sim é um resumão do que ele está propondo ali e a partir dessa ideia ele já realiza uma crítica do direito natural ou também das generalizações burguesas porque direito natural é mais um debate de filósofo mas existem também essas generalizações burguesas extrapolações de qualquer tipo de modo mais ingênuo exprimiram seus teóricos do direito natural tomando como base de seus estudos sobre o poder a ideia de relações entre personalidades independentes iguais considerarem que partiam de princípios das relações humanas como tal na verdade eles apenas desenvolveram de diferentes maneiras a ideia de poder que conecta os possuidores de mercadorias independentes então não são relações humanas em geral princípios das relações humanas em todos os lugares em todas as épocas mas algo que deriva diretamente das relações que se estabelecem como relações de troca de possuidores de mercadorias sendo independente que são os possuidores às vezes agem independente independente que não apontam para liberdade igualdade as relações de troca trazem isso então embrionariamente se encontra isso também em formações sociais pré-capitalistas mas ali isso não chega a se desenvolver e a se impor como forma básica da sociedade que é o caso da sociedade moderna sociedade burguesa para o mercado continua o pachucanas os possuidores de mercadorias que participam da troca são um fato primário ao mesmo tempo a ordem autoritária é algo derivado secundário algo que se soma a partir do exterior aos possuidores de mercadoria por isso os teóricos do direito natural encaram o poder estatal não como um fenômeno originado historicamente e por conseguinte ligado às forças reais de dada sociedade mas de modo abstrato e racionalista a sociedade dos possuidores de mercadorias a necessidade de uma coerção autoritária aparece quando a paz é violada ou quando os contratos não são cumpridos voluntariamente por isto a doutrina do direito natural reduz o poder a função de manutenção da paz e declara como destinação exclusiva do estado servir de instrumento do direito isto agora a partir de leis eternas leis naturais leis puramente racionais e o que Pachucano está apontando aqui isso é apenas a superfície de um processo mais profundo que é o constitutivo das relações de troca de sujeitos livres no mercado Pachucano continua afinal essa teoria e esse é um aspecto importante que é uma evolução perspectiva que essa primeira variante racionalista do direito natural ela é abandonada em certo momento quando a burguesia ela deixa de ser revolucionária porque ela toma o poder afinal essa teoria foi a bandeira revolucionária a teoria que está falando do direito natural foi a bandeira revolucionária por meio da qual a burguesia conduziu sua luta revolucionária contra a sociedade feudal porque a sociedade feudal é uma sociedade de privilégios não uma sociedade do direito universalizado como é proposto pelos teóricos do direito natural com isso determina-se antes o destino dessa doutrina a partir do momento em que a burguesia se estabelece como classe dominante o passado revolucionário do direito natural começa a suscitar temores e a teoria dominante apressa-se a dá-lo por encerrado e aí nós temos então ao longo do século 19 já se ensaiando as formulações de positivismo jurídico que vão acabar no século 20 propondo as teorias mais que dominam nos estudos do direito e pachucano está dizendo assim é natural na medida que a burguesia cujo interesse é representado por essas teorias do direito natural a burguesia na medida que ela chega ao poder portanto deixa de ser revolucionária ela não quer mais continuar essa conversa eu apresentei um pouco disso aqui no outro contexto que eu vou incluir nessa série aqui sobre a origem do comunismo que isso está anunciado bem claramente então para ir encerrando no Brasil nós encontramos isso sendo recebido no caso do pachucano a gente tem a faculdade de direito da USP o Alisson Mascaro representa essa linha e aí já um seguidor nessa linha de análise do Camilo Onoda Luiz Caldas ele fez o que eu saiba o primeiro estudo que é a tese dele sobre a teoria da derivação do Estado do Direito foi publicada agora esse ano e um texto um pouco mais antigo professor do Departamento de Filosofia da Unicamp Márcio Guilherini Naves que fez um livro sobre pachucano marxismo e direito um estudo sobre pachucano então esses também são textos que já dá para indicar para dar continuidade ao estudo e à literatura mostrando que esse debate da derivação do direito do Estado ele também está chegando aqui no Brasil e para quem tem interesse em compreender esse aspecto da teoria de Marx voltado para a compreensão do direito e do Estado que na minha leitura é bastante importante por uma vez que eu associo isso com o direito natural associo também com filosofia de direito de reino então é um aspecto muito importante mas existe no livro surpreendentemente aliás existe no livro do pachucano um ensaio de outras derivações que eu queria rapidamente ler aqui porque entra na esfera da moral porque existem outras derivações por exemplo o campo da epistemologia que é ensaiado lá por Adorno mas sobretudo por que faz mais explicitamente isso é um autor pouco conhecido chamado Alfred Zonreto que se mereceria também ser incluído aqui mas já é um outro debate que leva ali para a derivação para a compreensão da ciência da verdade do conhecimento a partir dessa ideia de que isso muda profundamente com o desenvolvimento de uma sociedade mercantil como é a sociedade moderna mas o Pachucanas aqui então faz uma transição na medida em que ele está fazendo isso em relação já a conceitos morais então diz ele lá na certa altura que é um capítulo direito imoral se chama o capítulo para que os produtos de trabalho humano possam se relacionar uns com os outros como valor as pessoas devem se relacionar com personalidades independentes e iguais se um homem se encontra em poder de outro ou seja se é um escravo seu trabalho deixa de ser criador e substância de valor isso é o beabá da teoria de Marx Marx como se sabe chega a uma conclusão oposta a saber ele relaciona a ideia ética de igualdade entre as pessoas humanas com a forma da mercadoria então esse é o provocador disso que essa ideia cursou Kant da ideia de filósofos racionalistas da igualdade de todos ele relaciona isso com a forma da mercadoria ou seja ele a apresenta a partir da equiperação prática de todos os tipos de trabalho humano na verdade o homem como sujeito moral ou seja como uma pessoa igual a todas as outras não é mais que uma condição da troca com base na lei do valor o homem como sujeito direito ou seja como proprietário representa também ele essa mesma condição por fim ambas as determinações estão intimamente ligadas a uma terceira na qual o homem figura na qualidade de sujeito econômico egoísta então é porque ele comparece ali como indivíduo com propriedade sua para trocar ele estabelece relações e troca nessa abstração das relações de troca abstrai-se de todas as características individuais o indivíduo aparece ali apenas como esse sujeito de trocas mas nessa relação de troca ele entra como livre ele pode não levar a sua mercadoria para o mercado ele é livre para trocar colocar preço estabelecer preço ele é igual ao outro porque se o outro está armado e cria uma assimetria nessa relação ela deixa de ser uma relação de troca de troca de mercadorias passa a ser o que saque ou roubo sei lá esse é o raciocínio as relações de troca elas na medida que elas passam a dominar a sociedade elas introduzem essa igualdade mas é uma igualdade de pessoas totalmente formal em que aquele também que não tem o que trocar ele está muito mal posicionado e muitas vezes acaba ali com sérios problemas porque como ele não é reconhecido de outra forma ele não tem nada para trocar então como é que ele vai sobreviver então esses três momentos sujeito egoísta sujeito de direito e pessoa moral são as três máscaras fundamentais por meio das quais o homem atua na sociedade produtora de mercadorias a economia das relações de valor oferece uma chave para a compreensão da estrutura jurídica e moral não no sentido do conteúdo concreto da norma jurídica ou moral mas no sentido da própria forma jurídica e moral e nós estamos com o Pachucanas aqui fazendo uma associação entre a forma mercantil com a forma jurídica essa relação entre forma mercantil e forma jurídica e ele aqui está extrapolando que é alguma coisa que eu não vi ainda sendo explorado também para a forma moral que me parece bem consequente que merece ser estudado mais detalhes e a gente poderia também nessa linha que se encontra em algumas coisas em Adorno mas sobretudo de Zona Retro a gente poderia ir mais longe e fazer também uma associação entre a forma mercantil a forma mercantil é a forma da mercadoria a forma de mercadoria a forma mercantil e a forma lógica ou seja a forma que se apresentam essas compreensões científicas cognitivas essa busca da verdade então veja que aqui se descortina todo um campo de reflexões e espero que nessa rápida apresentação ter deixado claro que há muita coisa a ser estudada nesse terreno a ser estudada Obrigado.